Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Archi e galera, bem-vindos de volta a Imperator Home aqui no canal do Archi, mas por exemplo, tem vocês comigo. E galera, eu já falei isso aqui algumas vezes nas lives, então vou tornar oficial aqui no YouTube, eu realmente estou muito interessado em Imperator Home. Tem pouquíssimas pessoas jogando e pouquíssimas, e menos ainda, tá? Menor ainda é a quantidade de pessoas que realmente estão tentando entender as mecânicas do jogo e de fato fazer uma jogatina bacana, certo? Então é isso que eu vou tentar trazer para vocês, é esse tipo de conteúdo. Eu andei estudando bastante o jogo, eu aprendi bastante sobre o jogo já, mas com certeza tem muita coisa ainda que eu ainda não entendi que eu teria que aprender aqui. Então, para mim, é como se fosse uma experiência de Europa Universalis 4 quando eu comecei a jogar de novo, tá? A diferença é que eu já dei uma estudada aqui no jogo e já sei algumas mecânicas, tá bom? Bom, vamos embarcar nessa junto. E galera, eu tenho uma ideia de campanha aqui que vai ser bem bacana, tá? Eu estou pensando em jogar com Esparta. Realmente, Esparta é bem desafiador no início, eu já fiz umas runs tests aqui para ter mais ou menos uma ideia do que nós vamos fazer, olhar a árvore tecnológica e tudo mais, só para a gente não ficar perdido nessa parte, né? E vocês vão ver o quanto é interessante. Beleza, esse é o nosso mapa, né? Beleza, ok? Esparta está bem aqui nesse cantinho, é esse cara aqui, nós começamos com esse rei, é um rei bem decente até, não é um rei ruim. Ele é muito no Marshall, nas outras coisas, ele é mediano, mas isso está ok. E Esparta não é tão forte, galera, tá? Esparta não é tão forte. Na verdade, Esparta pode ser uma das nações mais fortes aqui dessa parte aqui da Grécia, né? Só que ela tem várias outras nações que podem sim bater de frente com ela e, além do mais, essas nações aqui vão estar em ligas, vocês vão ver. E, galera, se você gosta de Imperator Home, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui que eu trago para vocês, essa série vai ser um conteúdo bem mais explicativo, nós vamos analisar números juntos e seria muito bacana vocês participarem aqui nos comentários me dizendo o que vocês acham, o que vocês não acham, se você já tem experiência em Imperator Home, se você já testou o que eu vou testar no episódio, qual foi o seu resultado, enfim, coisas desse tipo, tá? Não garanto uma série que vai ter um final feliz. Pode ser que a gente morra no meio do caminho aqui e a gente comece outra série depois com alguma outra nação e assim vai, tá? O importante aqui é o aprendizado, é a caminhada, tá bom? O importante aqui é a caminhada. Então vamos lá, galera, vamos começar? Eu gosto muito de ativar isso aqui, Mixer Gender Rules, justamente para nós termos homens e mulheres como rei, tá? Eu gosto muito de ativar essa opção aqui, é a opção de igualitária, né? Igualitária de, enfim, vocês entenderam. Let's go! Ok, então começamos e aqui começa toda a história de Esparta, né? Então, há 18 anos atrás, Argead, o rei Alexander III, né? O Alexandre, morreu de forma súbita na Babilônia, né? E basicamente o que aconteceu? Por vários anos esse cara continuou expandindo o território dele, né? O território de Alexandre e a expansão foi de um lado, enfim, ele expandiu infinito aqui o território dele, mas com ele morrendo e sem um herdeiro exato, tá galera? Eu tô tentando resumir a história aqui pra vocês. E sem um herdeiro exato, o que que acontece? Vários dos generais que seguiam eles, vários outros políticos, as pessoas nobres e tudo mais, começaram a brigar e isso fragmentou completamente o reino dele, tá bom? Então por isso que o reino dele, o reino de Alexandre, agora tá todo fragmentado e a ideia e essas fragmentações, essas coisas que se declararam ali reis de regiões e tudo mais, começaram a brigar por conta disso. Eles eram chamados de adote, de adote aqui, tá vendo? Então agora nós estamos com a missão, né? Ele coloca aqui, ó. Talvez seja, esteja definido para a Esparta decidir como essas batalhas vão terminar, tá? Então basicamente isso e vamos lá. O que que acontece, galera? O que que nós temos que fazer aqui? Imperator mudou muito, tá? Imperator mudou muito. E tem uma coisa que é muito importante pra vocês entenderem que é o seguinte. Imperator tem elementos de Crusaders? Tem. Tem elementos de Europa? Tem. Tem elementos de Vitória? Tem. Só que ele não é nenhum desses jogos, tá? Então em Crusaders, quando você tá muito concentrado no seu personagem, na sua dinastia, coisas desse tipo, Imperator não é isso, tá? Traz um pouquinho desses elementos, mas não é isso, não é isso que você quer. Lá em Europa, que você tá sempre na nação e tudo mais, não sei o que, bom, Imperator de certa forma traz vários desses elementos, mas também não é isso. Porque Imperator, ele concentra muito das suas coisas nas populações, tá? As populações são as partes, é a parte mais importante do jogo. Disparado, disparado. E depois da população, forma de governo, depois da forma de governo, sei lá. Mas basicamente é isso, tá, galera? Eu não vou falar de cada um desses elementos aqui, imagino eu que vocês já saibam, né? Vocês acompanham o canal, já falei um pouquinho sobre essas coisas. Então vamos começar tomando decisões aqui, eu vou explicar pra vocês o que acontece. Então, galera, é o seguinte. Em Imperator, agora, você tem o seu governo, né? E cada tipo de governo, ele vai ter ou um monte de assessores, né? No caso de reis e tudo mais, ou ele vai ter, igual aqui em Roma, ele vai ter um conselho, né? Um senado e coisas desse tipo. O fato é, você sempre tem, eu não vou dizer sempre, porque eu não joguei com todos os tipos de governo, mas quase sempre você tem pessoas que lideram esses conselhos, esses senados e tudo mais. E geralmente você quer fazer esses caras ficarem felizes com você. Então, olha só, eu vou pegar esse cara aqui, eu vou marcar ele como interesse pra ele ficar aqui, tá vendo? Eu vou marcar esse cara aqui, eu vou marcar ele como interesse pra ele ficar aqui, tá vendo, galera? Simplesmente pra isso, eu vou marcar esse cara, também como interesse pra ele ficar ali. E esse cara aqui provavelmente é meu filho, tá? Por isso que ele gosta tanto de mim, também vou marcar ele ali por garantia. Beleza, então esses caras estão marcados. Então esses caras são importantes e a gente já vai entrar na parte deles, o que nós vamos fazer, tá bom? Além desses caras, tem outras pessoas que são importantes. Toda nação, ela tem as famílias que são importantes pra aquele lugar, são os nobres e tudo mais, né? Essas famílias com mais poder e etc. Então aqui, nesse lugar aqui onde eu cliquei, em Show Families, mostra todas as famílias importantes. Aqui dentro de Esparta nós temos os Paneides, os Euriclides e os Aglades, tá? Aparentemente eu sou um Aglade, o cara que tá reinando aqui agora, ele é um Aglade. E essa família do Aglade, ela é de longe a mais forte, muito por conta do rei, né? Esse cara tá dando um poder muito forte pra família aqui. Então, se isso aqui trocar, se ele for, se o rei for de outra família, coisas desse tipo, pode ser que esses números aqui troquem. O fato é, você também deve marcar os líderes dessas famílias, porque eles são de longe os caras que proveem mais powerbens pra essas famílias, tá galera? E por que a gente tem que marcar isso? Basicamente, você quer que a lealdade desses caras, por exemplo, esse cara aqui do Paneides que tem 45 de poder, tá? Você quer que a lealdade desses caras sejam alta, tá? É bem importante que ela seja alta, porque isso aqui vai evitar rebeliões e coisas desse tipo dentro da sua nação. Com a nação menor, você tem menor risco de ter rebeliões, mas com a nação maior, e principalmente com essas famílias ficando bravas com você, tá? Provavelmente ficando desleal, provavelmente eles vão se rebelar. E esses caras aqui, por causa do powerbens deles, eles podem levantar exércitos, daí vira uma guerra civil e geralmente você não quer fazer isso, certo? Então, beleza. Então, por isso que eu apliquei esses caras aqui. E eu tava dando uma olhada aqui no governo, esse cara aqui, ele só tem 24 lealdades comigo, tá vendo? Ele é pretendente ao trono, pelo menos ele é um cara com bons traits, né? O que eu vou tentar fazer? Esse cara aqui, eu vou tentar fazer amizade com ele, tá? Tentar trazer ele pro meu lado. Se ele virar meu amigo, ele provavelmente não vai ficar contra a minha pessoa. E isso vai ser bem melhor, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui, eu tenho 400 de dinheiro pessoal, esse personagem aqui, o cara que tá reinando, ele tem 400 de dinheiro. Já a Esparta tem 126 de dinheiro. Então pronto, galera. Então pronto. Primeira parte do jogo explicada. Outra parte do jogo que eu quero explicar pra vocês. Ah, vamos pegar nossas ideias aqui. Eu poderia abraçar isso aqui, mas eu não gostaria de gastar meus political influentes. Vamos abraçar, vai. Vamos abraçar. Vamos habilitar isso aqui. Gastei um pouquinho do meu poder de influência aqui, só pra habilitar pra que mulheres também possam governar. Galera, antes de mais nada, deixa eu mostrar isso aqui também, a parte de missão, tá? Várias das nações tem algumas missões genéricas, tudo bem? Só que várias nações também tem algumas missões que só servem pra elas, tá? E essa árvore de missão aqui é como se fosse a árvore de missão lá do Europa Universalis IV. Então, a restauração de Esparta, vamos clicar aqui, vamos começar a missão de restauração de Esparta. Aí ele dá um pequeno lore aqui, né? Pra você entender o que tá acontecendo. Eu vou simplesmente ignorar, apertar ok. E é bom apertar aquilo ali, porque ao completar, eu acho que a gente já ganhou aqueles pontos. É, nós já ganhamos os pontos, ó. Só de a gente começar as missões. Então, bem interessante pra gente. E aqui tem algumas missões que são interessantes. A primeira grande missão é justamente reconquistar essa região aqui, tá vendo? Reconquistar essa região aqui. Então, eu vou começar a fazer ela, porque eu vou gastar 20 de poder de influência e eu vou criar clãs em 3 regiões de uma vez, tá? Isso é diferente de, por exemplo, você vir aqui, ó, nas ações diplomáticas, tá? E você tentar fabricar um clã. Porque quando você fabrica um clã, você fabrica só em uma provinciazinha só, tá? Eu acho que você quer chamar de província mesmo, porque tem regiões e províncias, né? Província de Laconia... Não, província é toda a área, né? Então, isso aqui é uma região... É um pouquinho diferente dos nomes do Europa. Esse é o problema, tá? Por isso que eu tô fazendo confusão aqui. O fato é, cada uma dessas regiões aqui, tá? Tem várias províncias aqui. Essas províncias podem ter cidades, settlement, enfim. Coisas desse tipo. A gente já chega nesse ponto, tá, galera? Então, beleza. Ok. Então, ativei a missão e coloquei aqui pra fazer o clãs nesses 3 lugares. Perfeito, ok. Então, agora vamos para as ideias, né? Essas ideias, elas são muito baseadas em cultura. Dependendo da cultura da sua nação, você vai ter um tipo de ideia diferente e, principalmente, dependendo do tipo de governo. Então, aqui é um governo, uma monarquia estratocrática. Não sei exatamente porque é uma monarquia estatocrática. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários. Mas, o fato é, é uma monarquia estatocrática. E o que acontece é que nós favorecemos duas ideias militares e uma ideia de oratória. Eu posso colocar outra aqui? Por exemplo, uma ideia civil aqui? Pode, você pode. Só que daí você não vai ganhar o bônus de estar usando as ideias corretas. Que é justamente essa lealdade aqui dos personagens e National Freeman Output. Freeman é um tipo de população e o output dele, em particular, é bem importante. A gente já vai chegar lá. Então, vamos lá. Então, essa primeira ideia aqui. Vamos pegar uma ideia militar mesmo. Eu tenho o moral do exército. Isso é interessante. Eu tenho o custo de navios. Eventualmente, eu vou querer construir navios, tá? Os navios vão ser uma parte importante aqui da nossa estratégia, tá? Então, talvez seja importante pra gente também. Reinforcement Speed e Arm Moral Recovering, tá? Isso aqui também é legal. Mas, eu acho que as outras duas são melhores. Então, vamos pegar aqui Moral of Arms. Vamos pegar Ship Buildings. E aqui que é oratório. Oratório, vamos ver o que a gente tem. Wondle Corruption. Não é ruim, tá? Não é ruim, mas deve ter coisa melhor. Lealdade dos Generais e dos Admirals. Pode ser interessante. Isso aqui é melhorar a opinião máxima em 33%. Isso aqui é meio meh. Eu não pretendo ficar fazendo melhoria de relação o tempo todo. Até porque custa caro. Essas duas coisas que me interessam um pouquinho mais. Talvez Monty Corruption seja melhor, tá? Porque isso aqui vai diminuir a corrupção de todo mundo. E, em teoria, isso faz sentido pra gente. Lealdade dos Generais também é interessante. Mas, por enquanto, eu não tenho um general. A gente pode trocar isso aqui depois, tá? Vamos pegar isso aqui pra tirar a corrupção. Então, como nós pegamos as ideias exatamente como perde os slots aqui, nós habilitamos isso aqui que dá 5 de lealdade dos personagens e National Freeman out. Então, pronto, né, galera? Primeira parte feita, tá? Agora, isso aqui nós vamos fazer mais pra frente. Omen é como se fosse bênção dos deuses, tá? Você faz uma oração lá pros deuses e os deuses vão te dar alguma coisa. Uma coisa que é importante. Deusa da Guerra, né? Por enquanto, nós estamos usando Atenas aqui que dá 4.79 de disciplina. Mas eu poderia trocar e falar, não, Deusa da Guerra não vai ser Atena, não. Deusa da Guerra vai ser Ares, porque Ares me dá 4.79 de moral do exército, tá? E, além disso, me dá 10% a mais de experiência quando o exército sair. Então, não, 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 não. Nada disso, galera. O Deusa da Guerra vai ser Poseidon pro moral dos navios subir. E assim vai, tá? Tem algumas opções aqui, por acaso. Eu não me lembro se todas as nações têm essas opções. Apolo dá Manpower Recovery Speed. Bem interessante, Apolo. E você dá disciplina, né? 4.79 disciplina e felicidade da cultura não integrada em 4%. Uau! Esse cara aqui é maravilhoso. O Heracles. Heracles, melhor dizendo, né? Heracles. O que você dá, hein? Só disciplina? Porra, tô querendo. Ah, você dá Legion Mentions Couls também, ok. E assim tem os outros deuses aqui também, tá vendo? Galera, os outros deuses pra cada área aqui. Então, é bem interessante a gente ficar de olho nisso. Religião é uma coisa muito forte dentro do jogo. Você pode construir panteões. Você tem relicários aqui, por exemplo. Aqui em Esparta, nós temos o sarcófico de Leônidas. E só isso me dá 15% a mais de local Freeman Output. Que nós vamos já chegar nesse ponto, tá bom, galera? Então, beleza. Então, isso aqui vamos deixar. A gente não vai mexer agora. Eventualmente, nós vamos mexer. Mas eu já dei uma passada aí pra vocês. Ah, tem uma coisa bem legal também. É que dá pra construir alguns templos, tá? E é muito legal a construção de templos. Construção de templos, salvo engano, fica aqui, ó. Great Wonders. Aí você constrói templos aqui, tudo lá. Aqui, ó. Templos. E, sei lá. Aqui, dois pirâmides. E assim vai. Enfim. Aí, essas coisas... Galera, o jogo tá muito legal, tá? Eu quero chegar nesse ponto pra fazer essas coisas pra vocês. E agora? Invenções. Invenções, galera, são árvores tecnológicas. Isso aqui faz uma enorme diferença no jogo, tá? Mas, assim, brutal diferença no jogo. Precisa ter noção, tá? O que que acontece, galera? Eu já olhei essas árvores aqui e eu decidi mais ou menos qual vai ser minha estratégia. Uma grande parte desse jogo consiste em batalhas, tá? Então, ter um exército forte é interessante. E em Siege, você ganhar na Siege Racing dos seus inimigos também é interessante. Então, eu vou optar aqui pra ir por Siege nesse primeiro momento, tá? Então, o caminho que eu vou fazer é basicamente pra melhorar meu Siege Rating. Então, basicamente, eu quero pegar isso aqui, que não adianta muito, que é Arm Weight Modifier. Adianta e não adianta. Arm Weight Modifier é bom porque vai fazer com que eu sofra menos atrito e tudo mais. Só que, pra ser muito sincero, é uma invenção bem meh. Tem várias outras invenções que são melhores. Por exemplo, isso aqui já é melhor de cara, tá? Letar, Provincial Coast. Isso aqui também é naval range, também é interessante. Mas eu vou descer aqui porque eu quero pegar isso, Siege Ability, Siege Ability, Siege Ability e mais isso aqui depois. Que me dá mais Siege Ability. Então, isso aqui é insano, tá? Você basicamente vai ficar insano em Siege Ability. E depois, você pega Siege Ability e Siege Engineerings, tá vendo? Então, basicamente, a sua Siege vai ser muito insana descendo por esse caminho aqui e é isso que eu quero. Poderia vir por essa direção aqui e fazer exércitos mais fortes e tudo mais? Poderia, poderia. Mas não é o que eu quero. Eu quero realmente Siege Ability, tá? Então, vamos lá. Eu quero pegar você. Eu tô no Plane Mode, né? Eu não quero planejar. Você pode planejar pra falar o que você quer pegar, tá vendo, galera? Então, isso aqui também é interessante. Na verdade, eu posso pegar só um. Os dois da Siege Ability. Tenho que pegar esse do meio e isso aqui, provavelmente. Ok. E daí eu pego isso aqui. E daí depois eu desço. Perfeito. Então, Plane Mode é esse. Então, vamos começar aqui com o Martial. Eu tenho oito invenções já pra colocar no início do jogo. Eu vou gastar dois pontos aqui pra pegar esse Siege Engineering aqui, que é muito forte, tá? Esse Engineering já me dá mais um ponto nos roles de Siege. Então, Civic Advances. Deixa eu lembrar qual que é esse. Ah, isso aqui é pra me dar mais grana, basicamente, tá? Isso aqui me dá output e tudo mais. Ahn, ok. Essa parte civil aqui, de melhoria civil. Tem coisas bem interessantes. Deixa eu lembrar de uma coisa. Acho que é aqui. Ok, galera. É o seguinte, tá? Eu vou começar pegando Import Value e Capital Import Roots, tá? Porque isso aqui vai me fazer ganhar mais dinheiro nesse início do jogo. Então, primeiro eu vou pegar isso. E depois eu vou pegar isso, tá? Só que depois, galera, nós vamos mudar. E eu vou pegar... Vamos até planejar aqui isso e isso. Isso aqui vai me dar National Citizen Output. Que é muito bom. O Citizen é um tipo de população. O output dele é muito bom. Se não me engano, é exatamente tecnologia e manpower. Vamos olhar. É tecnologia e manpower? Acho que é exatamente isso. Tecnologia e manpower, exatamente. Beleza. E depois nós vamos aumentar também o National Free Man Output. Free Man, se não me engano, é manpower e um pouquinho de dinheiro. Certo? Free Man, manpower e um pouquinho de dinheiro. Exatamente. Mas muito manpower, tá? Então, nós queremos aumentar, sim, o output dessas coisas. Porque isso aqui vai ajudar bastante. E depois a gente vai ver o depois, tá? Então, por enquanto, aqui é isso. Agora nos avanços de oratória. Aqui, galera, tem coisas muito, muito, muito interessantes, tá? E uma das coisas que eu quero fazer aqui... Eu gostaria de descer aqui primeiro, tá? Pra pegar esses Free Man aqui. Ou mais população. Basicamente, um, dois, três, quatro, cinco população Free Man pra aparecer num lugar. Então, isso aqui... Sei lá. É como se você estivesse engolindo uma nação pequena, basicamente. E depois, galera, essas coisas de expansão agressiva aqui e tudo mais, isso aqui ajuda demais, tá? Então, eu vou provavelmente pegar você. Pegar você. Isso aqui, eventualmente. E... Isso aqui é maravilhoso, tá? Cara, tem muita coisa de expansão agressiva aqui. Tipo, é insano. Subjeto, opinião e tudo mais, isso não interessa muito. Basicamente, eu tenho aqui. E, salvo engano, aqui... Eu tenho algumas coisas pra diminuir o... Não, não é aqui. Pionês... Não, não é aqui. Então, e na parte de religião, tá? Ah, eu não coloquei nada, né? Fiquei só no planejamento e não coloquei nada. Eu quero pegar... Loyalty Characters, eu acho que é melhor do que exatamente... Reputação Diplomática é bom pra conseguir alianças e tudo mais. Isso aqui poderia ser... É, vamos pegar a Reputação Diplomática, eu acho. Não, vamos pegar a lealdade dos personagens, que daí eu não tenho que ficar brigando com eles. Acho que isso é uma boa. Ah, Reputação Diplomática, o resto vai. Pra gente conseguir alianças mais fácil. Isso aqui é tirania, isso aqui... Troca do governo. Eu poderia pegar essas duas coisas aqui pra descer no censo de uma vez por todas. Depois a gente pega esses negócios de expansão agressiva. Mas eu meio que gosto daqui, hein? Vou pegar a expansão... Ah! Isso aqui é meio meh. Isso aqui é bem meh, pra falar a verdade. Mas isso aqui é bom. Pra chegar nele eu preciso passar por isso. Ok, vamos por aqui, a gente pega aquilo ali e bora. Beleza. E na parte religião, galera, tá? A parte religião aqui tem umas coisas bem interessantes, porque vai me ajudar a justamente manter os diferentes grupos culturais da minha nação felizes. E, cara, aqui tá a moral do jogo, tá? Aqui tá a moral do jogo. Manter as populações felizes de diferentes culturas. Você tá expandindo nessa época. Lembra como Roma fazia? Roma conquistava o negócio e tal, não sei o que, mas deixava a religião dos caras lá. Geralmente colocava um cara daquela região pra controlar aquela região. Enfim, o Roma foi muito esperto. Conseguiu expandir tanto como expandiu por causa disso. Então, a ideia aqui é mais ou menos isso, tá? Que você tem diferentes grupos de cultura e você vai ter que lidar com isso o tempo todo. E pra lidar com isso o tempo todo, aqui, se não me engano, tem um negócio que eu quero bastante. Deixa eu achar. É você? Não. Cadê? Galera, é o seguinte, tá? Aqui eu tenho a cultura integrada, tá? Aumentar a felicidade deles. Eu tenho a cultura não integrada. Geralmente, quem te dá trabalho é a cultura não integrada. Mas se você começar a fazer coisas demais pras culturas não integradas, pode ser que a cultura integrada comece a te dar trabalho. Então, as duas coisas aqui são importantes. O que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, tá? Pra ganhar um pouquinho mais de peculiaridade. Não ajuda nada, pra te falar a verdade. E vou pegar isso aqui também, porque faz sentido. Eu senti falta de um negócio. Deixa eu achar aqui. Ok, galera? Achei. É aqui na parte religião, tá? Eu quero essa tecnologia aqui. Isso aqui é muito forte. 25% a mais da eficiência de pesquisa. Por enquanto, minha eficiência de pesquisa está em 72%. O máximo que eu consigo atingir é 125%, tá? E isso tá tão pouco assim, porque a quantidade de pessoas pesquisando que eu preciso, Eu preciso ali de 61 pessoas e eu só tenho 44 basicamente pesquisando, tá bom? Beleza. Então, resolvemos isso. Tem a parte de nós não estávamos casados. Essa parte de nós não estávamos casados a gente já resolve. Vamos arrumar alguém aqui pra casar. Tanto faz. Alguém que seja boa em finesse, eu acho. Melhor finesse. Melhor finesse é você. O que você tem aqui? Craft. Craft não é legal. Você é corrupto. E você tem foolish. Foolish também não é legal. Como ele só não te entrega nada. Tem 18 anos de idade. Pelo menos... Uau! Você não tem nada de carisma. Nada de carisma é ruim, né? Nada de carisma é ruim. Então, a Clay... Clay no agiado. Você tem... Sábia e a Trusting. Bem melhor, hein? Bem melhor. Bem melhor. Vamos ver se tem mais alguém aqui pra baixo. Não com pontuações de martial decente e tudo mais. Acho que ela é mais interessante. Clay no vamos casar, tá bom? Vamos casar aí, é isso. Pronto, casamos. Basicamente isso. Simplesmente pra não ficar casado. Enfim, pra não dar problemas. E agora tá faltando comandantes aqui nos meus navios. Vamos consolidar meus navios aqui. Eu tenho duas Tyranes e duas Liburnian. São navios bem fracos, tá? Nesse início do jogo. Vamos achar um comandante decente aqui. Agora as mulheres podem comandar. Isso é interessante. Alguém decente e que também tenha uma boa lealdade, tá, galera? Esse cara aqui é um bom comandante de exército, tá? Esse Ashida, mas os Glyphids aqui. Eventualmente a gente quer colocar ele em alguma outra coisa. Você tem oito de marcha ou você tem nove? Quem é você? É a mulher que eu casei? Não, né? É a que eu queria casar. Ok, vai você lá. Beleza. Fechou. Minha general. E agora, galera, tem a parte... O que que tá rolando? Porque... Ah, você... É, mas eu tô tentando virar seu amigo. Beleza. Não, a gente já vai virar amigo e daí você não vai ser mais desleal, tá? Ele tá quase no Threshold. Abaixo de 25% ali, ele já começa... Não, abaixo de 33%, ele já começa a poder começar uma guerra civil, tá? Então, é por isso que eu tô tentando virar amigo dele o mais urgente possível. Então, beleza, galera. Agora, nós vamos mexer na Trade Roads. E isso aqui é extremamente importante. Lembra que eu peguei lá minha tecnologia pra dar mais uma Trade Roads? Esparta, essa região aqui, começa com quatro rotas de comércio possíveis. E eu peguei aquela tecnologia pra gente ter três. Isso aqui é muito importante, tá? Muito importante mesmo. O que que eu sugiro? Caso você esteja começando no jogo, você vem aqui, clica aqui, ó. E pum, coloca tudo automático e é isso, tá? Deixa automático e boa. Eu não vou fazer isso, tá? Eu pretendo controlar aqui manualmente minhas rotas de comércio, porque eu quero fazer algumas coisas aqui. Mas eu vou contar isso pra vocês no próximo episódio. Galera, eu sei que nós não despausamos o jogo, mas é que eu tô tentando fazer essa introdução de mecânica pra vocês. Justamente pra que se vocês quiserem jogar Imperator, vocês também consigam, tá? Pelo menos da forma que eu também jogo, tá bom? Pelo menos com esse entendimento básico que eu tenho. Tô dizendo, não sou nenhum craque no jogo. Tem muita coisa que eu ainda não sei, mas a gente vai se aventurar junto aqui, tá bom? Então, no próximo episódio, nós vamos falar sobre as rotas de comércio. Eu provavelmente vou falar um pouquinho sobre as populações. Sobre os tipos de assentamentos que existem, tá bom? E também sobre as construções. Até porque eu vou escolher uma construção aqui em Esparta, ok? Mais um prazer pra vocês comigo. Espero que vocês tenham gostado. Realmente espero que vocês tenham gostado, galera. Vamos fazer esse negócio aqui, botar pra quebrar, tá bom? Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.